Bom dia, companheiro, bom dia, companheira. Essa é mais uma aula da Jornada de Formação Ideias para Vencer, destinada a disseminar o modo petista de governar para os nossos pré-candidatos e para as nossas pré-candidatas. Hoje discutiremos ações das prefeituras que melhoram a segurança da população, que é tema muito relevante, tendo em vista a situação que o Brasil vive atualmente e há algum tempo também. Eu gostaria de me apresentar, começar me apresentando. Eu sou o Ronald Sorriso, sou do Rio de Janeiro, atualmente secretário nacional da Juventude do PT e vou estar moderando esse importante debate, essa importante aula para as nossas pré-candidaturas. Então, você que está no YouTube, no Facebook, compartilha, chama os amigos, chama a galera para assistir. Você que é pré-candidato, presta bastante atenção. O tema é muito importante. E vou apresentar, desde já aqui, os nossos queridos companheiros e a nossa querida companheira que são convidados e convidadas do dia de hoje. Benedito Mariano, ele é mestre em ciências sociais pela PUC de São Paulo, foi ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo e também foi secretário de Segurança Urbana nas cidades de São Paulo, Osasco e São Bernardo do Campo. Portanto, um grande convidado aqui para a nossa aula. Amarília Campos, que é deputada estadual em Minas Gerais, queridíssima, e foi prefeita de Contagem por dois mandatos. E também é a nossa convidada no dia de hoje. E o José de Felipe, que foi deputado federal e também prefeito de Diadema por três mandatos. Então, a gente vai ter um debate qualificadíssimo no dia de hoje. E tenho a certeza que cada um e cada uma de vocês vai aproveitar e aprender bastante. Nós vamos ter duas rodadas de perguntas para tentar cobrir os vários aspectos relacionados ao tema da segurança nos municípios. E eu gostaria de começar, nesse primeiro momento, com o nosso querido Benedito Mariano. Para te perguntar, Benedito, é comum que as pessoas considerem que o responsável por garantir a segurança pública é o governo do Estado. As prefeituras têm, então, algum papel a cumprir nesse tema? E, se tem, como cumprir esse papel? Com você a palavra. Bom dia a todos. Saudar meu grande amigo Felipe. Saudar a futura prefeita Marília. Sorriso. Obrigado pelo convite. Os estados têm responsabilidade na segurança porque tem três polícias que são responsáveis pelo setor. A polícia militar, a polícia civil e a polícia técnico-científica. Historicamente, as polícias atuam com preconceitos contra pobres e negros. Por isso que temos que fazer amplas reformas institucionais nas polícias, principalmente aquelas reformas que dependem de vontade e decisão política dos governadores e construir um modelo de polícia novo, uma polícia democrática, cidadã, que não veja no pobre e na juventude negra o estereótipo de criminosos. Portanto, nós temos que incluir a luta antirracista na construção de um novo modelo de polícia no Brasil. O governo federal, que você não citou, mas eu queria citar aqui, tem um papel importante de ser o indutor da política de segurança pública. Mas, infelizmente, hoje, num governo de extrema direita, não cumpre esse papel e dissemina ódio e retrocesso. Os municípios têm papel estratégico na segurança pública, que é fazer prevenção da violência. Porque prevenir a violência extrapola a ação policial propriamente dita. Eu estou aqui com dois ex-prefeitos. A iluminação pública, as posturas municipais, o ordenamento urbano, o ambiente comunitário, os equipamentos públicos de qualidade, a infraestrutura social urbana, a zeladoria da cidade. Tudo isso contribui com a qualidade de vida das pessoas e para prevenir a violência. Por isso que são fundamentais para a segurança pública. Porque grande parte dos problemas de segurança vivenciados pelos cidadãos no espaço público municipal não se limitam à ação policial. Portanto, Sorriso, não se previne a violência só com a ação policial. Mas, evidentemente, que a ação policial também deve ser preventiva, chegar antes do crime e ter capacidade para coibir e reprimir o grande crime, o crime organizado. A violência é multicausal. Por isso, requer políticas integradas, multissetoriais e territorializadas, que envolvam várias secretarias sociais, cultura, saúde, esporte, educação, serviços urbanos e tantas outras, meio ambiente e não só segurança municipal. O PRONACE, faço questão de citar aqui o PRONACE, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, criada pelo ministro Tarso Gerro no governo Lula, foi o maior programa de inclusão dos municípios no período republicano. Portanto, na segurança pública, estrito senso, o município tem papel complementar. Mas, na política de prevenção da violência mais ampla, o município é mais importante que as polícias. Perfeito, perfeito. Foi maravilhoso. Já essa sua primeira resposta coloca o cidadão no centro, sobretudo as populações vulneráveis. E aí eu quero, já encaminhando para a companheira Marília, essa primeira pergunta. Marília, quando você foi prefeita de Contagem, desenvolveu o Programa Segurança com Cidadania. Teve como objetivo prevenir a violência e fortalecer a cidadania com grande foco nas crianças. A gente gostaria que você contasse um pouco do programa, dos seus resultados e como você conseguiu recursos internacionais para isso, já que sempre se coloca aquela questão do orçamento, que você também colocasse de que forma você conseguiu construir esse programa e apresentar essa solução. Ela está com o som desligado. Ligar o microfone, Marília. Bom, obrigada, Ronald, pelo convite. É um prazer estar com vocês, ouvindo o nosso mestre em segurança pública, que é o Benedito. Muito do que você falou, a gente se orientou para governar. Cumprimentar também o Zé Felipe, que também é um excelente prefeito e tem muita história para contar e certamente vai inspirar muita gente nos governos municipais. Então, falando um pouco da experiência, nós trabalhamos muito com o conceito de cidade, que a cidade, o espaço público deveria ser ocupado. E, para que o espaço público fosse ocupado, ele tinha que ser um espaço público bem cuidado, então, revitalizado, bonito, iluminado. Ele deveria ser um espaço público protegido. Então, nós criamos a Guarda Municipal, criamos um centro de monitoramento para que as pessoas, para que a Guarda fosse uma força que integrasse, junto com a Polícia Civil e também a Polícia Militar, integrasse as forças de segurança no sentido de garantir proteção ao cidadão. E também trabalhamos com um conceito de ocupação onde tivesse eventos, tivesse atividades culturais, atividades esportivas, sempre naquela visão de que espaço público deveria sempre ser um convite para a população frequentar o espaço público. Então, só para vocês terem uma ideia, nós fazíamos a iluminação do Natal em Contagem, nas praças, parques, então, era um verdadeiro processo de ocupação de toda a cidade nos espaços públicos. Chegou um momento em que eu fui chamada de Marília das Praças, porque nós trabalhamos tanto com a revitalização do espaço público, e ele era tão frequentado pelas famílias e a criança tinha um papel fundamental, porque praça e parque é onde o adulto anda devagar e a criança corre. Então, a gente tinha essa profunda identidade com a população e com a questão do espaço público. E, obviamente, também trabalhamos com programas focais, e aí tivemos o financiamento internacional vindo da ONU, um programa de segurança cidadã, onde a gente elegeu um bairro que era de extrema vulnerabilidade, de muita violência, e com um processo focado de participação popular, de empoderamento das lideranças sociais, religiosas. A gente envolveu toda uma comunidade para disseminar uma cultura de paz. Foi um programa premiado, um programa que trouxe um resultado muito grande, porque, ao organizarmos aquela comunidade, ela estabelecia a interlocução política com o poder público municipal, no sentido de que eles eram ouvidos para que o poder público municipal fizesse os investimentos necessários em infraestrutura, em cultura, em lazer, em esporte, naquilo que era demandado pela população. E, fora isso, programas, como foi citado aí pelo Benedito, nós fizemos vários programas com o Pronace, dentre eles, o programa Mulheres da Paz, que era um programa robusto, de interlocução com as comunidades, era fantástico esse programa, e a gente foi beneficiado com esses programas, como também os centros de vídeo monitoramento, que funcionavam na cidade, nos parques, nas praças, garantindo mais uma proteção para a população de segurança subjetiva, que era fundamental para que a população ocupasse o espaço público. Então, trabalhamos muito nisso, criando, inclusive, na cidade, um centro de monitoramento com apoio do governo federal, onde a Guarda Municipal era responsável pelo monitoramento, mas ela era muito articulada com a polícia civil, com a polícia militar e com a polícia rodoviária também. Então, foi uma experiência, na minha opinião, exitosa, porque nós tínhamos uma cidade que frequentava muito o espaço público da capital, não frequentava o espaço público municipal, e a cidade passou a ser integrada nesse projeto de ocupação do espaço público municipal com todas essas políticas que a gente desenvolveu. proteção, cuidado e atividade cultural, de lazer e de esporte. É isso. Muito obrigado, Marília. E é isso, né? A cidade, quando ela é viva, quando ela se movimenta, quando as pessoas estão na rua, de certa forma, a gente tem mais segurança, né? Então, é fundamental. Não tem direito à cidade sem segurança, e não tem segurança sem direito à cidade. As duas coisas caminham muito juntas. E vamos perguntar, então, aproveitando aqui, para o outro ex-prefeito, o José de Felipe, de Diadema. José, uma das marcas da sua gestão em Diadema foi a implementação de uma política de segurança que articulou ações de prevenção e de combate à violência, abrangendo desde a fiscalização de veículos, especialmente de motos, até a regulamentação de horários nos bares. e o que a gente gostaria é que você nos contasse um pouco dessa experiência, os resultados, e também, é claro, sobre as resistências que parte dessas medidas acabou provocando na população. Então, a gente gostaria de te ouvir sobre esse tema. Bom dia, Sorriso. Bom dia, minha saudação, Benedito Mariano, minha colega, também ex-prefeita, futura prefeita de Contagem, Amarilha Campos, saudar todos os que estão aí nos acompanhando. É uma satisfação conversar com vocês, saudar a Fundação Perseu Abramo e essa iniciativa de ter um curso de formação. Todos nós aprendemos, todos nós revemos e aperfeiçoamos conceitos e atitudes diante dessas políticas públicas, sobretudo essa tão importante que é a de segurança. Também quero fazer esse registro. Benedito Mariano é o nosso mestre, foi ele que inspirou muito as atitudes e as ações nossas aqui, viu, Marília, em Diadema. E nós tivemos uma satisfação enorme de a gente... Eu conheci o Mariano, já conhecíamos antes, mas há 20 anos atrás, eu era deputado estadual e o Mariano era o ouvidor da polícia de São Paulo. Uma atitude e uma atuação fantástica de conhecer as ações da polícia, ressaltar as ações com qualidade, mas, sobretudo, ver os problemas, os defeitos, essa atitude que ele falou de uma polícia que muitas vezes desrespeita os direitos humanos, desrespeita a juventude da periferia, pratica ações racistas. Nós vimos agora o mundo inteiro reagir contra essa ação arbitrária e absurda, desumana da polícia e nós temos que ter essa atitude de uma instituição armada pelo Estado, por delegação, a sociedade delega isso e utiliza esse poder. Nós podemos falar, inclusive, das forças armadas, que nós estamos vendo aí também, uma deformação, na minha opinião, gravíssima, né, Mariano? O uso da força, da arma para se impor no ambiente onde deveria ser da política, do contraditório, né? Você viu lá um militar, quando ele é contraditado, ele quer prender a pessoa que fez a crítica a ele, né? Então, assim, nós temos uma sociedade altamente autoritária, com raízes profundas do racismo, de mais de 300 anos, dessa chaga, dessa cicatriz que tem na nossa alma e que está aberta ainda em muitos casos, né, Sorriso? A minha também é em homenagem a todo o povo afrodescendente, a nossa alma está ali, mas a gente precisa ter essas atitudes para aperfeiçoar as nossas ações. Então, vamos lá. Eu falei do Benedito Mariano e tive a oportunidade de nós, em 2001, porque eu conheci em 1999, troquei ideias com ele, fui me preparando para ser o prefeito em 2001, porque Diadema, em 1999, quando eu era deputado estadual, passou a ser a campeã de homicídios do Brasil, uma medalha de ouro que jamais nós queríamos disputar. E, em 2000, continuou assim. E, portanto, eu fui prefeito antes, em 1993, 1996, e a campanha de 2000 era a segurança. E os trabalhadores, os empresários, os cidadãos e cidadãs de Diadema falaram para mim, Filipe, o que você vai fazer? A nossa cidade está definhando, eu vou embora daqui. Desde as pessoas que vieram da Bahia, do interior de Minas, de São Paulo, falaram que eu vim para cá, achei que era uma cidade boa, mas eu estou indo embora, perdi meu filho. E os empresários falaram que a minha mulher não deixa mais eu vir para cá, Diadema da Naval. Quer dizer, a falta de segurança é real e, depois, evidente, a questão psicológica ganha uma dimensão maior. Então, em 2001, a primeira coisa que fiz é que criei uma secretaria de defesa social, trouxe uma pessoa que, inclusive, trabalhou com o Mariano, um ex-corregedor da Polícia Civil, o doutor Maximino Fernandes, e comecei uma secretaria de defesa social em 18 dias de mandato que tinha um secretário, uma estagiária e um motorista. Mas tinha inteligência, tinha estratégia, tinha visão. A primeira coisa que temos que fazer é ter informação. Essa é a primeira coisa que quero dizer. Essas questões já deveriam ter evoluído com tanto os meios digitais, a informação, a transparência, os sites, ainda são muito pouco utilizados, na minha opinião, para a cidade ter consciência dos índices de criminalidade, onde ocorrem, como ocorrem. Então, foi assim que fizemos. Começamos a ter um relatório. Lembro que fui falar com o delegado titular de Diadema, e ele falou prefeito, nós não temos como fornecer isso, tem aqui os BOs do dia. Falei, então, o seguinte, vou colocar uma estagiária aqui, se você permite? Então, colocar uma estagiária que passou, no dia seguinte, a gente tinha o boletim do dia anterior, o resumo dos crimes. Então, foi assim que a gente começou a perceber os homicídios aconteciam. Bom, então, isso é a questão da informação. Segunda coisa, consolidamos a GCM. Ela foi formada de uma forma totalmente na correria, porque foi uma ação pré-eleitoral do prefeito anterior e a GCM não existia. Nós consolidamos a GCM, começamos a fazer operações conjuntas com a Polícia Civil, principalmente com a Polícia Militar, em cima de fiscalização de motocicletas. As motos, infelizmente, ainda hoje são usadas para a prática do roubo e isso foi uma ação de prevenção da ação policial e já buscando uma convivência, que acho muito importante, da GCM. Depois o Mariano pode falar para nós, acho que foi um avanço importante, teve no governo Dilma em 2014 a consolidação, a aprovação, inclusive com o apoio do Mariano e de outros pesquisadores, o estatuto da GCM, porque nós ficamos quase dez, mais de dez anos sem saber se a GCM pode se armar, não pode, qual é a atitude dela e esse estatuto deu uma direção, uma determinação do que a guarda deve e pode fazer e nós sabíamos desde o mandato anterior que as políticas, isso que a Marília falou, as políticas públicas de prevenção são fundamentais, a urbanização das favelas, iluminação, saneamento, políticas de saúde, das áreas, a casa do hip-hop que nós tivemos aqui, nossa política de cultura, dez centros culturais nos bairros de Diadema, uma cidade relativa pequena. Você tem uma ideia, Diadema é do tamanho de Cidade Ademar, que é uma subprefeitura de São Paulo, 400 mil habitantes. Diadema tem dez centros culturais, Cidade Ademar não tem nenhum. Então, mostrando como a periferia, e aí é a questão que eu... É importante você ter uma liderança local, você ter a mobilização da comunidade para investir nas políticas públicas. Então, bibliotecas, centros culturais, áreas de esporte, as praças, então, isso tudo a gente incentivou e nós criamos, no terceiro mês que nós estávamos desenvolvendo essa política de segurança cidadã, inspirada no trabalho que o Benedito Mariano fez no Instituto de Cidadania, foi um dos trabalhos mais relevantes, inclusive eu conversando com ele, Mariano, você vai reforçar, foi um dos trabalhos mais importantes que nós tivemos no Brasil. E ainda ali é um estudo que orienta, e eu, como prefeito, na época, participei dos debates no Instituto que deu sequência ao Instituto Lula, o presidente Lula muito interessado nisso e foi o que deu origem ao Pronace, não é, Mariano? É verdade. Depois, no Copa de Lula, com o Tarso Gerro e outros ministros que foram parceiros dos prefeitos nesse conceito que o Mariano falou muito bem e que nós, portanto, estávamos aprendendo, aplicando isso. Eu quero dar dois destaques para duas ações muito importantes que surgiram nesse início, nesse mandato de 2001, o adolescente aprendiz e o fechamento de bares. que, quando começamos a fazer ações com a GCM, de prevenção, a cidade começou talvez a ter um enfoque e uma compreensão talvez ainda muito superficial de que a nossa atuação seria mais no incentivo à repressão, à fiscalização e ao combate da violência com ações policiais. Mas a polícia é importante, como disse o Mariano, mas nós sabemos que o nosso papel, a política de prevenção são mais eficazes, são mais perenes, são mais inteligentes. E é isso. E a gente espera que a sociedade do futuro não precise ter tanta repressão, porque a prevenção e a inclusão social vão fazer o seu papel que hoje tanto nós sentimos falta. E, em março de 2001, a gente presenciou uma cena triste, como essas que nós vemos aí de ações da polícia ou ações de cidadãos que praticam a violência. Uma menina de 12 anos, 13 anos, foi assassinada num núcleo habitacional, uma favela em Diadema, para variar, a favela naval, e nós fomos ver que ela já estava fora da escola, com 12 anos, e estava envolvida com o tráfico de droga e tomou cinco tiros, uma coisa assim de absurda. Então, nós criamos, exatamente naquela semana, nós chamamos a nossa equipe e falamos que precisamos criar algum programa para mostrar que essa questão da educação, da atenção à criança e do adolescente de 14, 15 anos, para a gente disputá-lo com o tráfico de drogas, com, enfim, um caminho que não interessa a ele nem à sociedade. Então, nós criamos esse programa, foi uma das coisas mais fantásticas que nós fizemos. Ao longo de oito anos, foram perto de 10 mil adolescentes, 14, isso tem uma estratégia, eu não vou ter tempo para a gente detalhar aqui o projeto, mas a ideia era que a gente atendesse 14, 15 anos antes dos 16, atendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque criança nessa idade tem que estar na escola e não trabalhar. Mas tem a figura do aprendiz, que é o adolescente ter uma sensibilidade para o mundo do trabalho, a nossa Fundação Florestan Fernandes fazia esse trabalho, e, ao longo de oito anos, quase 10 mil adolescentes, 9% já estavam fora da escola sobre isso. Para você ver como essa questão da evasão escolar já é um caminho para o descaminho, já é um passo para esse jovem não sentir nenhuma visibilidade social, nenhum apoio da sociedade, nenhum apoio para que ele, naquele momento, continue estudando e tenha um futuro e uma ascensão social adequada, melhor. Então, esse foi um projeto importante. E o fechamento de bares foi resultado do nosso conhecimento do que acontecia na cidade. O Mariano sabe disso. O comandante da PM, no mês de fevereiro, no segundo e terceiro mês que criamos a Secretaria de Defesa Social, chegou para mim e falou que o prefeito tem que fazer o fechamento de bares no mês que vem. Aí eu falei que o coronel tem que saber o que é isso. Então, estudamos durante seis meses e, em outubro de 2001, com seis meses de dados, vimos que 60% dos homicílios aconteciam de madrugada e associado ao funcionamento de um bar. Aí nós falamos que vamos fazer a lei seca. Fechamento de bares a partir das 11 horas. Preparamos durante oito meses, treinamos nossa fiscalização, desenvolvemos toda a informação para o comércio da cidade. Diadema tinha aproximadamente quatro mil estabelecimentos, dois mil bares formais, dois mil bares informais. Então, isso tudo foi preparado. Em julho de 2002, aplicamos a lei e, em agosto, no mês seguinte à aplicação da lei, os homicídios caíram 30%. E aí essa medida foi uma das mais eficazes e, ao longo, portanto, o índice de Diadema era perto de 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. Era elevadíssimo. Hoje, acima de 50 já se considera um ambiente de guerra civil. E nós reduzimos, ao longo de oito anos, para 20 e o governo que me deu sequência, que foi um governo também do companheiro Mário, do PT, abaixou para 10. Isso em conjunto com outras ações, importante também a ação da polícia, mas no nosso governo foram 80% de queda dos homicídios e essas ações. Aí fizemos vídeo monitoramento, desarmamento infantil, desarmamento real, criamos o programa de mediação de conflitos. Acho que é uma outra coisa importante, que o papel que a GCM pode adotar. o guarda civil municipal tem de ser preparado para ser um mediador de conflito, mediar o conflito com inteligência, com conhecimento, com capacidade, com respeito e ser respeitado pela comunidade. É isso que nós queremos. Olha, muito legal a apresentação, essa sua resposta. O que está sendo esse momento? Uma aula muito importante. E agora eu queria retornar, antes de voltar para o Benedito, retornar para a nossa querida Marília Campos para fazer uma pergunta sobre contagem e sobre o que ela acredita no âmbito da segurança pública. Então, Marília, você acredita que as medidas de infraestrutura urbana, como a iluminação pública, ajudam a melhorar a segurança das cidades? Isso é uma coisa que é recorrente na sua fala e tudo mais. Que outras medidas, portanto, você considera importantes para poder melhorar a segurança? Eu centro muito, talvez por uma realidade de cidade metropolitana, que eu acho que é um pouco a experiência do Felipe, mas contagem fica a 20 quilômetros de Belo Horizonte. Então, é uma cidade que frequenta muito Belo Horizonte. Então, toda a nossa lógica é para que a população frequente o espaço público em contagem, porque aqui ficava muito vazio e muito mal cuidado. E eu vou resgatar aqui uma fala do Benedito que disse que é importante que a gente trabalhe no conceito interdisciplinar, intersetorial. Então, eu fiquei pensando, que a questão da segurança pública tem que perpassar sobre todas as políticas que a gente tem no município. Então, a gente às vezes fala assim, o que uma secretaria de saúde poderia implementar para que, dentro dessa lógica de ocupação do espaço público, a gente garantisse mais segurança e mais saúde. Então, eu me lembro, por exemplo, dos projetos de academia de cidade, que eram os equipamentos que a gente colocava na praça e que a gente trabalhava para que o idoso comece a frequentar o espaço público. Então, o idoso ia frequentar o espaço público, garantindo, portanto, mais saúde. Então, tinha um programa na área da saúde para dar assistência e também os parques das praças para as crianças. Então, todo o processo de ocupação do espaço público foi pensado como uma centralidade para garantir mais segurança e dentro dessa lógica que foi colocada, ele tem que estar bem cuidado, protegido, iluminado e com toda a infraestrutura. Uma questão, por exemplo, na área da educação, que, geralmente, as escolas ficam fechadas no final de semana. então, nós tínhamos, hoje eu não sei como é que está, mas os programas de escola aberta com programas para a população, para a comunidade. Então, ao mesmo tempo que a população se apropriava daquele espaço público como o seu, então, nós tínhamos aquele equipamento cuidado também pela população, sem vandalismo, mas tínhamos atividades durante o final de semana para a comunidade com lazer, com cultura, com esporte e de convivência comunitária para fortalecer a coesão social no território, que é fundamental a questão da coesão social como política pública para fortalecer os laços comunitários e também fortalecer as lideranças comunitárias. Então, a escola pública pode ser esse espaço para promover a coesão social e, obviamente, também atividade para as pessoas. E uma questão também que é muito importante, Contagem, tem muitos campos de futebol. A gente costuma falar que aqui nós temos a maior liga de esportes da América Latina, muito campo de futebol público. Então, era muito importante que fossem revitalizados porque os campos de futebol às vezes são o único equipamento de lazer dentro do território. Então, programas de revitalização dos campos de futebol, mas que fossem frequentados não apenas pelos homens, mas que aquele espaço fosse também tem um espaço para a comunidade. Então, do lado daquele campo uma academia de ginástica, do lado daquele campo uma pista de caminhada para que não fosse apenas para quem gostasse do futebol, mas também fosse um espaço a ser frequentado pela população. Então, eu diria que políticas públicas que o município pode fazer e esse programa que o Felipe colocou, nós não desenvolvemos, programas para adolescente, mas eu acho crucial disputar esse adolescente. Eu gostaria muito que você me enviasse esse programa, porque eu já encomendei como pré-candidata à prefeita, programa dessa natureza para que a gente fizesse programas de geração de renda para esse jovem, para que ele ajude no sustento, mas vinculado também a um programa de enfrentamento à invasão escolar. Eu acho que a gente pode casar essas duas questões. Então, são questões que eu acho que a gente pode trabalhar muito, programa social para o enfrentamento, para construir esse conceito de cidade segura e muitos programas de ocupação do espaço público, porque eu acho que a gente tem que tirar as pessoas de dentro de casa. Nós temos que levar as pessoas para frequentar o espaço público para qualquer atividade, para geração de renda, para cultura, para o lazer e para fortalecer os laços de coesão social. É isso. Obrigada. Muito bom. Resposta maravilhosa, gente. E para você que está assistindo, se até a Marília quer ter efeito a dois mandatos já está formulando ideias aqui para poder apresentar para a sociedade lá em contagem, então você tem muito a aprender. Então, vamos fazer um combinado. Copie o link que está aqui em cima, compartilhe no seu grupo, do PT, do seu município, do seu estado, enfim, chama as pessoas para poderem assistir a essa jornada que está excelente. Agora é a hora que eu quero fazer uma pergunta para o Benedito, voltar a perguntar ao Benedito que é o nosso mestre aqui, que foi secretário de Segurança Urbana. Benedito, você que foi secretário de Segurança Urbana em três municípios, nos diga qual deve ser o perfil das guardas municipais e a sua relação com a atividade da polícia militar? E qual é o papel dos fóruns locais de segurança nesse contexto da construção da política de segurança? A gente gostaria de te ouvir. Muito bom, muito bom. o papel das guardas civis municipais é ser a parte visível da política preventiva do município. As ações da guarda civil, portanto, não podem contradizer o papel estratégico do município que é preventivo. Toda ação da guarda civil tem que ser preventiva e comunitária. É isso que está previsto na Lei 13.022 de 2014, lembrada aqui pelo nosso querido Felipe, criado no governo Dilma, que estabeleceu o Estatuto Geral das Guardas Civis. As 18 atribuições da Lei 13.022 falam de prevenção de política setorial, interdisciplinar. então é importante que todos os candidatos a prefeito do PT no país inteiro leiam com atenção a Lei 30.022, porque ela é um marco na estruturação das guardas civis. A relação das guardas com a PM deve ser, como o Felipe disse, de cooperação e não subordinação, e nem de postura semelhante à polícia militar, porque a guarda civil tem função diferente da PM. Ela cuida de próprios públicos e faz policiamento estritamente preventivo. Isso quer dizer que, desde a abordagem ao cidadão, aos protocolos gerais da instituição da guarda, até o código de conduta de uma guarda municipal tem que ser diferente das polícias militares, porque as guardas civis são instituições de caráter civil e não militar. Infelizmente, às vezes, tem guardas municipais que querem ser próxima ou igual à polícia militar. Precisa ler a Lei 13.022. Eu diria que as principais ações, já que estou aqui com dois ex-prefeitos, eu fui secretário em algumas cidades, queria falar de algumas ações em São Paulo e em São Bernardo do Campo, onde eu fui secretário. Em São Paulo, nós temos duas ações importantes que eu queria destacar no período em que eu fui secretário. Programa de mediação de conflito, lembrado aqui pelo Felipe, as guardas municipais têm que se aprimorar na mediação de conflito. Nós treinamos aqui, a partir de uma cooperação com o Poder Judiciário em São Paulo, 200 GCMs para fazer mediação de conflito e tinha um juiz que homologava os acordos feitos pelos guardas municipais. Um outro programa importante na cidade, talvez inédito, pelo menos na capital, foi o de braços abertos, que é um programa de redução de danos para os dependentes químicos de crack. O programa garantia moradia, trabalho e cuidado com a saúde. E nós, esse programa foi fundamental para mais de mil dependentes químicos de crack. E São Bernardo do Campo, duas experiências, uma citada aqui pela prefeita Marília, o centro integrado de monitoramento com 400 câmaras na cidade inteira, chamamos a Polícia Civil e a Polícia Militar para fazer parte do centro integrado e teve muitos crimes que foram solucionados a partir da presença das polícias estaduais no centro integrado. E um programa de ronda cidadã. As guardas têm que fazer policiamento preventivo, a lei 2013.022 garante isso, mas, desde a abordagem ao cidadão, tem que ser diferente. Então, nós chamamos essas rondas de ronda cidadãs, foram duas experiências importantes. As ações prioritárias que eu acho que deve ter uma guarda municipal são, primeiro, segurança escolar. Quando eu fui secretário da prefeita Marta, quando ela estava no PT, 50% do efetivo da guarda de São Paulo fazia segurança escolar. Depois que entrou outro governo do PSDB, tiraram todos os guardas das escolas. segurança em parques públicos, que já foi dito aqui pela prefeita. E eu acrescentaria uma experiência importante que vários municípios têm, que é a patrulha guardiã Maria da Peia. As guardas têm um papel importante na proteção e defesa das mulheres. Evidentemente que tudo isso com diagnóstico, como foi feito, como disse o Felipe. Sem diagnóstico não faz política de prevenção. e eu queria reforçar que o município passa a ter um papel estratégico na prevenção da violência se o chefe do executivo assumir a agenda política da prevenção. E aqui nós temos dois prefeitos, o Felipe fez isso em Diadema, a Marília fez isso, o prefeito Marinho fez isso em São Bernardo. Então, nós tínhamos um gabinete de gestão integrada municipal. As reuniões do gabinete eram no gabinete do prefeito. Ele é o grande articulador para garantir que as outras secretarias sociais participem do projeto de prevenção. Qual é o papel dos fóruns locais comunitários? É fundamental o papel dos fóruns comunitários, que é garantir acesso da população a seus direitos, direitos civis, direitos sociais, culturais, econômicos. Os fóruns locais comunitários fortalecem o exercício ativo da cidadania, fortalecem as redes locais de solidariedade, por exemplo, fomentam a cultura de paz e garante que as comunidades passam a conhecer o fluxo de informações sobre os serviços e ações do governo. Dessa forma, o poder público convida a sociedade e as comunidades para contribuir na diminuição de fatores de risco da violência. É fundamental, portanto, que nesses fóruns locais comunitários participem todas as secretarias sociais do governo local para ouvir a população e garantir a integração de vários projetos sociais e os nossos prefeitos aqui citaram vários projetos sociais na perspectiva de construir uma governança cooperativa, participativa da sociedade que é fundamental para garantir sustentabilidade dos programas dos governos locais. Então, a sociedade passa a ser protagonista também da construção da cultura de paz do projeto mais amplo de prevenção da violência. Volto a dizer, no que tange prevenção da violência, os municípios estão à frente das polícias. Nós vimos aqui várias iniciativas que extrapolam a ação policial. Isso depende muito de vontade e decisão política do chefe do Executivo. E o Felipe e a Marília fizeram isso, assumiram essa agenda que extrapola uma secretaria, por isso que tem que ser uma agenda prioritária do chefe do Executivo. Perfeito, Mariano. Benedito Mariano. Falo desse jeito porque eu estava chamando o José de Felipe de José e eu vi que você está chamando ele de Felipe. Talvez ele prefira ser chamado de Felipe, eu não perguntei. Eu senti até uma educada aqui. Então, José de Felipe, vamos chamar pelo nome todo. Sorriso, sorriso. Eu até gosto de Zé, José, adoro o meu nome, é um nome sim. Mas o pessoal me chama de Felipe. perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Felipe, em Diadema, vocês fizeram o mapeamento da criminalidade se utilizando de sistemas informatizados. Você falou aqui sobre ter informação. Campanha também de desarmamento infantil é a integração da Guarda Civil com as Polícias Civil e Militar e a Sociedade Civil. O que a gente quer? É que você fale para a gente sobre quais foram os resultados desse trabalho. Tudo que você já vinha apontando para nós, qual foi o resultado? Então, sorriso, eu quero aqui... Bom, em primeiro lugar, falar para a Marília. Fico muito feliz e para nós é uma honra, viu, Marília? Nós vamos enviar para você, tudo referente ao Adolescente Aprendiz. Sorriso, quero enviar para você também, para o nosso Secretário Nacional de Juventude, que eu acho que é um projeto... Eu fiz uma live, duas lives, já que eu fiz com o pessoal do Adolescente Aprendiz que hoje estão com 28, 29, 30 anos. Foi uma das coisas mais emocionantes. Que legal, Felipe! Ouvir onde é que está esse pessoal, entendeu? E eles davam cada depoimento que eu falava, meu Deus, quer dizer, eu acho que posso ir embora tranquilo, quer dizer, uma boa parte daquilo que eu queria fazer deixei aqui plantado, mudou a vida dessas pessoas, mudou a vida desses jovens. Então, é o seguinte, nós fizemos um balanço, inclusive, professores, educadores, nossos que formularam o projeto. E, Marília, chegaram para mim e falaram, Felipe, 14, 15 anos, tem situações que a gente chegou tarde, precisa chegar no 12, 13 anos primeiro. Então, se preparem que o programa tem que ser mais amplo, vai ter mais custos. a gente dava uma bolsa mesmo, até antes do Bolsa Família, foi em 2001 e 2002 que nós criamos esse projeto, numa situação de dificuldade. E eu quero aproveitar e falar isso aqui para vocês. Nós estamos falando muito dessas experiências nossas, são importantes, elas têm que nos dar referências, atitudes e exemplos de que dá certo, que nós podemos encarar isso. Eu, em 2001, 2002, fui prefeito, a Marília viveu essa situação, depois um outro, que, quando teve o apagão do Fernando Henrique e teve o apagão do emprego, a situação de desemprego era gravíssima. Vocês viram que o governo do Fernando Henrique acabou no ano de 1999 ou 2000. 2001 e 2002 vivemos muitas dificuldades. E eu quero lembrar aqui, nós estamos falando com pré-candidatos à vereadora, vereadora, nós estamos falando com pré-candidatos à prefeito e prefeita, eu sou um deles, a Marília é outra companheira nossa que, se Deus quiser, vai ter esse desafio enorme para a contagem. Gente, nós vamos viver uma situação de guerra, de três situações terríveis, ou, assim, agravadas, no ano que vem, que já está nesse ano. A questão da crise da saúde, crise sanitária, crise do emprego, crise da economia, e isso rebatendo no problema da segurança. Aqui em Diadema era saúde e segurança eram os dois principais problemas. Agora, o desemprego já ficou em segundo lugar. Então, é saúde, desemprego e é problema da segurança. E eu quero ressaltar isso que o Mariano falou, a Marília deu o exemplo, um prefeito, nessa condição, vai ter que assumir um papel de liderança. É isso aí. Não vai poder ser apenas um gestor, que é essa moda que se tem de gestor, como se fosse um síndico da cidade. Tem que fazer a limpeza, tem que ser um síndico, tem que fazer as coisas que precisam ser feitas na cidade, mas tem que ser muito mais do que isso, ainda mais numa situação de ausência de liderança que vem desse psicopata que está no governo federal, que introduz de cima para baixo uma série de atitudes anti-humanas, anti-civilizatórias. Nós estamos vivendo, enfim, aquela coisa da praga do Egito, veio para nós essa praga, e o povo vai ter que começar a perceber. É o seguinte, o problema da saúde, não é Marília? Não é só a falta de recurso, é um general que está lá e um presidente estúpido que não sabe o que é o SUS, porque o Ministério da Saúde tem que ter, ele tem presença, o SUS são os municípios também. Então, é isso que o Mariano falou, o papel da liderança, e nós já deveríamos ter uma atitude, e isso os prefeitos vão ter que fazer, com a ausência dessa ação de organização das ações do território do Ministério da Saúde, os prefeitos, os vereadores, as lideranças locais vão assumir um papel. E eu quero dar um exemplo aqui, um exemplo que nos enche de orgulho, mostrando que é importante o PT reconquistar esses espaços. O prefeito de Araraquara, o Edinho, o prefeito de Franco da Rocha, o Kiko, estão dando uma lição do que é ser liderança num momento em que não existe mais o Ministério da Saúde, não existe, existe um presidente que chantageia, que fala contra, e nós precisamos ter essa atitude de prevenção dessa pandemia. A vacina vai demorar mais de um ano para chegar, então essa é a atitude que nós temos que ter. E desenvolver a cultura de paz, ao contrário do que esse estúpido está falando, não é armar a população, é desarmar. E aí eu entro respondendo a questão, Sorriso, que você nos colocou. Eu tenho muita convicção, minha convicção não é a convicção do Dallagnol, aquele outro estúpido, mas é a convicção de pessoas que sabem o que é, que a gente tem que ter de atitude para a vida das políticas públicas melhorarem. Eu tenho certeza que nós praticamos isso em Diadema. A cultura de paz, ela começa com atitude de paz, de desarmamento. Como é que você constrói uma cultura de paz, de segurança, armando as pessoas? Você aí investe, viu, Mariano? Investe na ignorância. Exatamente. Em vez de mediar o conflito, você acelera o conflito, você joga gasolina na fogueira. Dialogar, Felipe. Como é que é, Marília? Envelhecer o diálogo. Exato. Exato. Então, nós começamos com o desarmamento infantil para criar essa cultura de paz para as crianças. E nós temos muito orgulho, foi a primeira cidade a fazer um convênio com a Polícia Federal em 2004. O ministro era o Márcio Tomás Bastos. No mês de junho de 2004, aproximadamente, ele veio em Diadema e nós assinamos um acordo de desarmamento real. A prefeitura que começamos a pagar uma indenização para as pessoas que levavam armas de verdade. E nós desarmamos em um ano e meio, dois anos, recolhemos 1.600 armas. É dessa forma que a gente pratica, de fato, a cultura de paz. As mulheres eram as primeiras que levavam. Falaram, meu marido não está em casa, eu trouxe aqui o revólver dele, querem entregar, porque isso aqui não traz segurança para ninguém. E as mulheres muito mais com atitude de inteligência e de resolver as coisas no diálogo e dessa forma. Então, nós temos que fazer isso, mostrar... Você lembra, Mariano, Diadema foi a única cidade que ganhou cinco cidades do estado de São Paulo e foram só duas no Brasil, Diadema e Jaboatão dos Guararapes. Foi um marco, foi um marco, foi um marco histórico. Nós ganhamos, porque foi ao longo de cinco anos desenvolvendo a cultura de paz, do desarmamento. E isso, os policiais não entendem que a gente propôs o desarmamento para o cidadão comum é valorizá-los, é valorizar o agente público, é valorizar a boa polícia, é valorizar... Eles, sim, devem estar armados, se precisar. É evidente, também não vão... Mas um cidadão comum com a arma... Tem inúmeros exemplos, não é, Benedito Mariano? Só de desgraça, de desastres. Essa arma acaba na mão de pessoas, enfim, de bandidos, de pessoas que desrespeitam a lei. Então, essa foi uma atitude importante. E as informações, sorriso, isso é fundamental, essa questão do prefeito assumir a liderança, e ele também exigir... Porque a gente, a Marília sabe disso, as polícias civis e militares, realmente, inclusive, se tem cadeia pública, se tem centro de detenção provisória, muitos não sobrevivem se não tiver ajuda do prefeito para fazer manutenção, para estar presente. Então, a gente só vai fazer... Nem os distritos, Felipe, nem os distritos policiais e nem os batalhões sobrevivem sem o apoio do poder público municipal. Pois é. Então, o prefeito o que é? Só um síndico? É isso? Só vai mandar o pedreiro, vai mandar o pintor, vai mandar o eletricista? Não. Então, eu quero conversar com o comandante da PM. Eu quero conversar com o delegado seccional para que a gente estabeleça a política. E uma outra coisa que nós temos que rapidamente buscar, que tem que estar na agenda municipal, que é um outro pepino para nós, mas é a questão que precisa ser enfrentada, a questão da população prisional. Quem está preso é o jovem negro da periferia, é o mesmo que morre, é o mesmo que é assassinado. Então, e as nossas... Os CDPs e o nosso sistema prisional não recuperam ninguém, infelizmente. É isso aí. na verdade, é um agenciamento para o crime organizado. Exatamente. Nós temos que ter essa atitude também para chegar nessas populações, nesses jovens. O CDP de Diadema tem 500 vagas, hoje tem 2 mil. Como é que você imagina que o CDP, Centro de Detenção Provisória, as cadeias, as penitenciárias, são um verdadeiro exemplo da falência da justiça e da política prisional? Muito bom. Muito bom, Felipe. Perfeito, perfeito. Felipe, acho que você colocou alguns elementos aqui, sobretudo no final, sobre o fato de quem mais mata também é quem mais morre e também é quem é mais aprisionado. E tudo isso no contexto que a gente tem. Só no primeiro trimestre, 27,2% da juventude desempregada no Brasil e segundo dados relativos à grande São Paulo, inclusive falam de 30% de jovens empregados. Isso antes da pandemia, a gente tem estado, mas com certeza o quadro piorou e muito depois. Então, a gente precisa fazer política invertendo prioridade e tendo atenção à população que mais precisa e também à juventude que está nesse momento desalentada, buscando a possibilidade de esperança. e para a gente ir encaminhando, eu gostaria, primeiro, agradecer a todo mundo que está assistindo nesse momento na TV PT, nas redes do PT, da Fundação Perseu Abramo, esse debate, pedir para vocês se inscreverem na Jornada de Formação, no site da Escola Nacional de Formação do PT, procura no Google, você vai achar, se inscreve, uma beleza, vai ser muito importante para formar. as aulas estarão disponíveis tanto lá no site quanto aqui na TV PT. Na TV PT, você se inscreve, está aqui embaixo, assim, mais ou menos, se inscreve para poder participar e acompanhar as notícias que o PT apresenta o tempo todo, enfrentando as mentiras da mídia e informar que a nossa próxima live vai ser amanhã. Então, não dá tempo de ficar com saudade, é sobre segurança alimentar nessa sexta, portanto, amanhã, 31 de julho, e será muito importante no próximo período a gente fazer esse debate por conta do aumento da desigualdade no nosso país, tanto em função da crise provocada pelo coronavírus quanto a crise provocada pela ausência de um líder na presidência da República. Então, nesse momento, para fazer a despedida, eu gostaria de começar com a Marília para poder dar o seu alô para a galera e dar o seu tchau. Eu queria só dizer que eu aprendi muito, né? além de lembrar de muitas coisas, do que a gente fez, do que Diadema fez e outras cidades fizeram, então, eu lembrei de muita coisa e aprendi muito aqui e, obviamente, algumas respostas ficaram sem responder. Nós vamos responder construindo um programa para essa disputa eleitoral que seja capaz de anunciar esperança e alegria para o povo da nossa cidade. Então, muito obrigada pelo convite. Estamos juntos aí e manda para mim, viu, Felipe? O programa dos adolescentes que eu estou curiosíssima. Obrigada, gente. Obrigado, obrigada, Marília. Manda para nós, Felipe. Agora, o Benedito, só a palavra. Só quero agradecer a Perseu Abramo, PT, pelo convite, parabenizar pela moderação. O sorriso é muito simpático, ele ajuda a essa conversa a ficar muito leve. Saudar a Marília, candidata a prefeita, é o meu amigo, candidata a prefeito de Diadema. E a presença dos dois aqui, eu queria terminar falando isso, é uma demonstração inequívoca de que, se houver liderança política, se os prefeitos assumirem a agenda da política de prevenção no município, o município se torna protagonistas. Então, o município, ele tem condições de ter uma ação de prevenção à violência infinitamente maior que as instituições policiais. Basta vontade, decisão política e liderança, e aqui nós estamos conversando com dois prefeitos que estabeleceram essa prioridade e foram líderes nas suas cidades. Eu acho que esse é o recado principal que essa nossa conversa aqui deixa. O chefe dos poderes executivos tem papel estratégico para diminuir a violência no Brasil e nas cidades. Muito obrigado, Benedito. Agora, o Felipe, José de Chilipe, o Zé, o Felipe, o nosso querido ex-prefeito de Diadema e, quem sabe, conta para a gente. Obrigado, Sorriso. Quero agradecer a você, a sua mediação, que você continue mobilizando essa juventude no Brasil, na busca e na direção do que falou a Marília. Nós construímos a esperança, construímos o contraponto, nesse momento tão trágico da vida brasileira. Isso é o que aconteceu, está aí, e vamos ter que, talvez, aprender pela dor, pela ausência, pelo excesso e da ignorância, da negação de políticas públicas, da negação da verdade. E isso tudo vai fazer parte desse período agora de eleição. Agradecer muito o meu professor, Benedito Mariano, sempre reforçando nossos conceitos. Obrigado, Mariano, Marília, você também, muito êxito aí em contar, a gente torce por você. Nós precisamos cada vez mais desse exemplo na mulher, na política. Diadema tem 21 vereadores, nenhuma mulher, mostrando agora que esse período que nós... Não foi só Diadema, várias cidades aqui têm isso. Quer dizer, uma coisa que nós precisamos identificar como um vírus, um coronavírus da política que já veio antes, dessa questão da ausência da sociedade mais organizada e setores que precisam cada vez mais assumir esse papel. Obrigado, Sorriso, obrigado à Fundação Perseu Abramo e ao pessoal que nos assistiu. Firmeza, coragem, nós vamos enfrentar essa situação, é com muito conteúdo, como aconteceu aqui nesse debate, êxito para todos nós. Um abraço. É isso, gente. Agradecer ao João, da TV PT, que esteve aqui com a gente esse tempo todo, da Fundação Perseu Abramo, que está fazendo esse trabalho. Agradecer aos trabalhadores e às trabalhadoras da Fundação Perseu Abramo e do PT, na pessoa do Gabriel e da Maria Alice, que entraram em contato para a gente fazer essa moderação, e a nossa querida Maria do Rosário, secretária nacional de formação desse partido, que teve essa excelente ideia que está mobilizando tantos, dezenas de milhares de petistas por todo o Brasil. Não se esqueçam, gente, se puder, fica aqui em casa, se não puder, leva o seu álcool em gel, lava bem as mãos, usem a máscara e vamos à vitória. Fora Bolsonaro, ideias para vencer, se despede. E aí, se despede. E aí,